Capítulo 3 Privilégios Cristãos Manter suprema fidelidade a Deus, ouvidar os próprios desejos, atender aos superiores desígnios, humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada, conquistar a si mesmo, renunciar com alegria em benefício dos outros, retirar lucros eternos de perdas temporárias, trabalhar na construção do reino divino, espera quando outros desesperam, penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio, guardar a fé acima da tormenta de dúvidas, calar a tempo de modo a não ferir, falar com proveito, ouvir o divino amigo em plena solidão, servir sem recompensa, suportar com valor a própria cruz, sofrer aprendendo e aproveitando, amar sem exigências, ajudar em segredo, semear com o Cristo, desapegando-nos dos resultados, encontrar irmãos em toda parte, cultivar o prazer de ser útil, discernir o justo valor das causas e das coisas, santificar o mal, amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo, desprender-se dos enganos do mundo, antes que o mundo nos desengane, preservar no bem até o fim.